Bomba! PT e STF entram em pânico, nada encontram contra o Bolsonaro. É aquela perseguição, é aquela procura, aquela vontade de prender tudo que eles fizeram até agora, resultado zero. A única coisa que eles conseguiram foram deixar o presidente inelegível por algo que todas as pessoas viram, que foi uma perseguição política. Porque crime mesmo, nunca encontraram, nunca irão encontrar. E agora, o trunfo dos opositores, o trunfo do TSE e do STF, simplesmente não vale de nada. Mais uma vez, eles pensam ter um batom na cueca, eles pensam ter o trunfo, eles pensam ter algo que possam convencer a população da mentira que eles querem, que a gente acredite. Não deu em nada. A gente vai falar um pouco sobre isso. Também quero falar com vocês sobre a eleição nos Estados Unidos. Pesquisam, mostra agora, pesquisa deles, estamos falando de jornal como o New York Times, estamos falando de matérias como o CNN, mostram que o presidente Donald Trump está na frente. E não somente na frente, mas na frente, nos estados mais importantes. Vou explicar isso para você, que isso aqui pode ser uma ótima notícia para o povo brasileiro. E no final, vamos falar de uma questão técnica da Prefeitura de São Paulo. Milhares de pessoas, centenas de pessoas comentam nos meus vídeos, todos os dias, sobre essa situação. E eu vejo que as pessoas, elas precisam ver o lado técnico, o lado lógico, para entender o porquê o Bolsonaro tem falado o que ele vem falando, porque o Valdemar vem falando o que ele vem falando, tá bom? Então agora, galera, são seis horas e quatro minutos, seis minutos, desculpa, seis horas e seis minutos da manhã. Sejam todos bem-vindos, inscreva-se no nosso canal, vamos fazer essa família crescer cada vez mais. Temos que estar unidos para vencer essa batalha, muita coisa boa vai acontecer. Eu sei que aparentemente o Brasil já era, que está tudo ruim, mas é aquela coisa, às vezes tem que piorar para melhorar, e uma coisa é certa, nós iremos vencer essa batalha. Você precisa se levantar, você precisa começar a se animar novamente na política, porque nós precisamos de você para que a gente brigue e venhamos vencer essa batalha. Vamos começar aqui com esse vídeo aqui interessante, que depois eu até pedi para você, assista toda essa entrevista que ela foi interessante, vamos lá. Defeito no Bolsonaro, eles não vão conseguir jamais, o Bolsonaro é um homem honesto. Eles deixaram o Bolsonaro inelegível, sem ter um processo. Quem é que está aqui e você fala, Fábio, eu tenho certeza absoluta que Bolsonaro é um homem honesto. E eu falo para vocês que eu provo isso, eu provo isso aí, que Bolsonaro é honesto. É bem simples assim. Fábio, qual é a diferença de uma ditadura e um país que é uma semi-ditadura? A ditadura, por exemplo, como a Rússia. Um exemplo da Rússia, um exemplo do nosso, o querido amigo do Lula, que a gente na hora, durante a eleição, não podia dizer que era amigo do Lula, né? O Ortega. O Ortega, a ditadura é assim. O Ortega coloca a esposa como vice-presidente e ministro da Suprema Corte. Prende pastores, prende padres, geral. Isso é ditadura. Ou seja, ele não esconde que é uma ditadura. Ele é um ditador, mostra que é e acabou. A Rússia, mesma coisa. O Putin, ele não esconde que ele é um ditador. Ele simplesmente faz e acabou. As pessoas caem de prédio, são envenenados em voos para a Europa, acontece tudo isso. Então, como que é o Brasil? O Brasil ainda não é uma ditadura. O Brasil é aquela ditadura relativa. Como é que é, Fábio? Como é que é uma ditadura assim, meia relativa? É que no Brasil, por que o Bolsonaro não está preso? Eles não querem prender o Bolsonaro? Querem. Por que que não prende? Ah, Fábio, que não tem prova. Ué, mas uma ditadura não precisa ter prova. O Ortega prendeu o geral. O Putin prendeu o geral. Tá bom. Porque no Brasil é uma ditadura relativa. É aquela semi-ditadura. Então, o que acontece? Eles não têm como prender o presidente Bolsonaro simplesmente por prender. Eles precisam criar algum tipo de coisa para fazer com que as pessoas acreditam que eles têm alguma prova para prendê-lo. Tá entendendo a jogada? Mais ou menos o contrário do que fizeram com o Lula. Lembra o que fizeram com o Lula? O Lula estava preso. E o Lula, como um cara preso por todas as instâncias, nunca poderia ser nem candidato. Então, eles inventaram umas fracaturas, inventaram umas coisas, uma manobra política, uma manobra judicial para tirar o Lula da cadeia e inocentá-lo. O Bolsonaro, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa, só que o oposto. Eles estão fazendo uma manobra política, uma manobra judicial para prendê-lo. Eles nunca tiveram provas. Ao contrário, na verdade, foi provado que o Lula era culpado. E sem nenhuma prova de que o Lula era inocente, sem nada mostrando que as provas não eram reais, eles conseguiram tirar o Lula. E eles, sem nenhuma prova para prender o Bolsonaro, sem nenhuma prova para incriminar o Bolsonaro, deixaram o Bolsonaro inelegível. Então, é mais ou menos isso. Então, quem é que acredita que o Bolsonaro é inocente? E como eu falei, eu provo para você de uma maneira bem simples. Se tivesse qualquer crime, Bolsonaro já teria sido preso por esse crime. Ah, Fábio, o Bolsonaro... Lembra quando a gente fala que o Bolsonaro tinha cento e poucas casas? Se Bolsonaro tivesse cento e poucas casas, estaria preso por ter todas aquelas casas. Ah, Fábio, Bolsonaro roubou as joias. Se Bolsonaro tivesse realmente roubado as joias, Bolsonaro já estaria preso por causa das joias. Essas são provas. Se realmente aconteceu, já estaria preso. Então, o que acontece? Não tem nenhum crime contra o Bolsonaro. Não tem como prender o Bolsonaro por crime, porque ele não cometeu. Então, o que tem que fazer é buscar alguma coisa para enganar as pessoas, acreditarem que o Bolsonaro fez isso e aquilo. Se tivessem, já estaria preso faz tempo. Então, aí está a prova. Mas vai lá no comentário, diz para mim. Fábio, você acredita que Bolsonaro é inocente? Coloca um. Você acredita que Bolsonaro tem alguma culpa? Coloca dois. Vai lá. Cada um pensa de uma maneira diferente. Vamos continuar aqui. Só porque ele falou para os embaixadores, que era contra as urnas atuais, contra o sistema de votação atual, e aí deixaram ele inelegível. Isso ainda pode mudar, Marcela. Porque nós temos mais três anos pela frente e até a eleição. Mas como vai mudar? Podemos mudar. Nós vamos recorrer para o Supremo. O Supremo pode mudar. Você, nenhum cidadão no Brasil, achou que o Lula ia ser candidato a presidente de novo. Todos nós sabíamos que ele ia sair da prisão, mas não queria ser candidato. Nem ele, nem a Gleice, nem o advogado dele imaginava isso. Ninguém imaginava isso. E o Lula saiu, ficou 500 dias preso, saiu, foi candidato a presidente e ganhou a eleição. As coisas mudam. No Brasil as coisas não funcionam como no mundo. E, bom, o senhor falou da questão da investigação relacionada à carteira de vacinação. Então, as coisas mudam. Então, é o que eu falei para você. A probabilidade do Bolsonaro voltar a ser elegível é muito baixa. Mas existe essa possibilidade. Então, a gente tem que acreditar. Ela é muito pequena? É. Por que é muito pequena? Se ele não cometeu nenhum crime? Porque o sistema inventou crimes. O que eu falei. Numa ditadura já estaria preso. Numa semi-ditadura, eles inventam coisas para poder prendê-lo. É mais ou menos isso. Quer dizer, a ditadura, ele não se importa que você saiba que é uma ditadura. Uma semi-ditadura, ele quer que as pessoas não percebam que é uma ditadura. Então, os dois são uma ditadura. Só que a semi-ditadura é aquela ditadura que ele tenta esconder do povo, que o povo ainda acredita que existe algum tipo de democracia. É mais ou menos isso. Aí, olha só, aqui, né? A grande bomba. Porque a esquerdária tinha essa bomba aqui. E eu preciso mostrar isso para você. Vamos lá. Olha isso aqui, pessoal. Procurador diz que delação de Mauro Cid é fraca. E não compromete Bolsonaro. Eu não sei se você lembra quando nós começamos a falar sobre isso. Saiu matéria em todos os lados. Bolsonaro vai estar preso. Cara, o pessoal da Globo. O Bolsonaro, tudo indicando que Bolsonaro pode ser preso essa noite. Bolsonaro pode ser preso nesse minuto. Aí as pessoas entravam no WhatsApp. Meu Deus, o Bolsonaro vai ser preso. E a gente fala, pessoal, bota o pé no chão, pessoal. Vamos botar o pé no chão. Vamos entender o que está acontecendo. É lógico que eles querem prender. Mas como que é, vivemos em uma ditadura que eles fingem ser uma democracia. Eles precisam criar alguma coisa para enganar as pessoas. Eles não podem simplesmente prender a pessoa porque eles querem. Querer eles querem. Mas para prender, eles terão de fazer alguma coisa. Eu só quero a bomba. A bomba que Bolsonaro vai prender. Agora! E agora o procurador diz que a delação de Mauro Cid é fraca. Cara, que balde de água fria nos esquerdalhos. Um balde de água fria, rapaz. Que nervolta. Vamos lá. Em entrevista à revista Veja, Carlos Frederico Santos afirma que termo de delação não tem nada grave contra o ex-presidente. Meu Deus. Não tem nada. Não tem batom na cueca. Não tem nada. A delação não tem nada. Vamos lá. A tão aguardada delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, é fraca. E não compromete o ex-presidente. A afirmação é do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, que recebeu os depoimentos prestados pelo militar à Polícia Federal. A delação não achei forte, afirmou o subprocurador em entrevista à revista Veja. Em nada, a princípio, achei que as informações foram fracas e que ele revelou tem de ser corrobolado. Nessa corroboração é que a gente vai saber a dimensão da delação. O que foi falado não tinha essas coisas todas. Caraca, mano, um balde de água fria. Aqui eu falei pra você, nada encontraram contra o Bolsonaro. Inventaram, inventaram, inventaram e não encontraram nada. Nada. Agora vamos falar um pouco aqui da questão de São Paulo. Muitas pessoas têm me perguntado, Fábio, tá uma confusão. A confusão é o seguinte, Fábio. Eu ouvi dizer que Bolsonaro... Pessoas me falando, né? Fábio, eu ouvi dizer que Bolsonaro disse que o Salles vem como prefeito de São Paulo, candidato, pré-candidato. Mas, do outro lado, também escuto dizer que o Bolsonaro está com o Nunes. Então, o Bolsonaro está com o Ricardo Nunes ou o Bolsonaro está com o Ricardo Salles? Quem é que Bolsonaro está? Essa é a grande pergunta. E o que nós temos respondido às pessoas é bem simples. Você tem o Bolo, que é o candidato da esquerda, que está se queimando com a aproximação dele ao Hamas, etc. E aí você tem da direita. Você tem esses dois. Nós sabemos que o Nunes não é de direita. Ela é da direita limpinha, aquilo ali. Mas o presidente Bolsonaro explicou para a gente uma coisa bem simples, que a capital paulista é de maioria de esquerda, como quase todas as capitais do mundo. Se você ver todas as metrópoles, grandes metrópoles do mundo, quase todas elas é de sua grande maioria da esquerda. Então, o que acontece? O que acontece? O presidente Bolsonaro está sendo estratégico, porque às vezes tem que ser pragmático, tem que ser estrategista. A política é um jogo de xadrez, onde duas pessoas estão jogando para o checkmate. Então, a gente tem que entender que existe uma jogada. E aí vem a pessoa, não, é muito fácil. A gente bota, como as pessoas falam no canal, é o Salles, a gente ganha o primeiro turno. Não é assim, você tem que parar de sentimento, é o que você quer, o que você gostaria. O que a gente gostaria não tem nada a ver com uma realidade. Eu gostaria de ser milionário, gostaria de poder voar. Mas, cara, eu não vou, eu não sou milionário, entendeu? Então, a gente tem que fazer uma análise da realidade que nós vivemos. Temos que entender isso. Por exemplo, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui rápido para você, para ver se você entende as coisas técnicas e você entende o que a gente está falando. Olha isso aqui, vamos começar com isso aqui. Guilherme Boulos é deputado federal mais votado de São Paulo, com mais de um milhão de votos. Então, nas eleições de 2022, na capital paulista, nós temos que olhar a capital paulista, porque a prefeitura, só o pessoal da capital vai votar, nós temos que entender o que aconteceu em 2022. Então, primeiro que o Boulos foi o deputado federal mais votado em São Paulo. Teve o dobro de votos que teve, por exemplo, o Salles. O Salles, se eu não me engano, teve mais ou menos 600 mil votos. O Boulos teve mais de um milhão, quase o dobro. E aí, olha só isso aqui. Bolsonaro vence em São Paulo. Sim, Bolsonaro, nas eleições, venceu no estado de São Paulo. Mas na capital paulista, o Bolsonaro perdeu para o Lula. Bolsonaro vence no estado de São Paulo, com 547 das 645 cidades. Lula ganha na capital paulista. Bolsonaro conquistou boa parte das cidades do interior, inclusive algumas do Vale do Ribeiro, região mais pobre do estado. E onde fica a cidade em que viveu é o Dourado, onde obteve 54%. Lula obteve vitórias em cidades de região metropolitana, como São Bernardo do Campo, com 53% do seu reduto eleitoral em um município pontal do Paraná. Então, o Lula ganhou na cidade de São Paulo. Vamos ver o Tarcísio. Radade venceu na capital paulista, onde foi prefeito entre 2013 a 2016. Com 44% contra 32% de Tarcísio, Seboa provavelmente continua na região metropolitana. Então, o Radade, ele teve 44,3% dos votos na capital metropolitana, conta 32,5% do Tarcísio. Você sabe que o Tarcísio ganhou em São Paulo e é o governador de São Paulo. Você sabe que Bolsonaro ganhou em São Paulo e perdeu a presidência, mas ele ganhou no estado de São Paulo, perdeu na cidade de São Paulo. E também, para você entender, o Marcos Ponte também perdeu na cidade de São Paulo para o Márcio Franca. Ou seja, toda a direita perdeu na cidade de São Paulo. Até o... O Valdemar fala aqui mais sobre isso. Quero que você preste atenção num vídeo curto aqui que ele vai explicar para você. Vamos lá. Olha só isso aqui. Vamos lá. Fala com o Bolsonaro e se estiver de acordo, nós liberamos. Mas o Bolsonaro defende a candidatura de Salles pelo PL ou por algum... Não, não, não. Nunca defendeu. Esse assunto nunca foi discutido no partido. Nunca tivemos essa preocupação. Nunca... Nós sabemos que um deputado de extrema direita perde a eleição em São Paulo. Por quê? Porque o Bolsonaro perdeu a eleição em São Paulo. O Tarcísio perdeu em São Paulo. E o Marcos Pontes perdeu para o Márcio França. Porque o Márcio França tinha o apoio do PT aqui na capital. Então, nós já sabemos isso. Não precisa... É só saber ler. É. É só saber ler a política. Então, aqui que está o problema. Muitas pessoas, elas querem usar a emoção sem saber ler o mapa político. Sem saber entender a matemática política. Então, vamos à matemática da política. Bolsonaro perdeu na capital paulista. Quando eu falo na cidade de São Paulo. Então, o Bolsonaro perdeu para o Lula. O Tarcísio perdeu para o Haddad. E o Márcio França... Desculpa. O Tarcísio... O Marcos Pontes perdeu por Márcio França. Ou seja, toda a direita perdeu na cidade de São Paulo. Então, não adianta a gente acreditar. Vamos dar ouvido no que o Bolsonaro está falando? Vamos entender. Porque o Bolsonaro falou isso e as pessoas não entendem. Tem até pessoas dizendo que Bolsonaro não entende política. Pelo amor de Deus, cara. O Bolsonaro está falando e eu estou explicando para você de onde o Bolsonaro tirou essa visão. Ele está vendo os números. Ele está vendo a matemática. Ele viu o que aconteceu. E agora ele implementa isso. Então, a visão do presidente Bolsonaro, que é um cara estrategista na política, ele está mostrando que é o seguinte. Vai apoiar o Nunes para que ele possa ganhar, porque ele acredita que uma direita pura não ganha em São Paulo. Essa é a opinião do presidente Bolsonaro. E eu estou explicando para você de onde vem essa visão dele. Foram os resultados das eleições passadas. Sempre ali na capital paulista. Quem ganha é a esquerda, infelizmente. Então, vamos agora à questão do Trump aqui nos Estados Unidos para você entender. E logo, logo, a gente termina rapidinho. Vamos lá, rapidinho. A gente já tem um tempo ainda. Vamos lá. Aqui, ó. Trump lidera... Ah, vou botar em português, né? Porque essa matéria aqui é uma matéria em inglês. Vamos lá. Trump lidera Biden em quatro estados decisivos, revelam novas pesquisas. Pesquisa feita pelo New York Times. Pesquisa na CNN. Vamos lá. CNN. O ex-presidente Donald Trump tem vantagem sobre o presidente Joe Biden em uma série de confrontos hipotéticos entre eleitores registrados em quatro estados indecisos e importantes. Olha isso. Mostra uma nova pesquisa de New York Times. Cara, New York Times é totalmente esquerdista. E mesmo eles, mostra a vitória do Trump. Vamos lá. Em Nevada, um estado que Biden venceu por poucos nas eleições presidenciais de 2020, Trump ostenta 52% de apoio contra 41% do Biden. Trump também supera Biden na Georgia, um estado que foi fundamental na sua estratégia para anular a última eleição presidencial, com 49% contra 43%. Trump também lidera Biden no Arizona, com 49% contra 44% do presidente. Em Michigan, Trump também detém uma vantagem de 5 pontos, 48% contra 43% de Biden. Cada pesquisa tem uma margem de erro amostral entre 4,4% e 4,8%. O confronto direto permanece teórico. A votação primária só começa no ano que vem. Trump continua esmagadoramente favorito republicano, enquanto Biden, que atraiu um desafio primário, o deputado Dan Phillips, de Minnesota, no mês passado, é fortemente favorito indicado, indica os democratas. Então nós temos ainda as primárias, eu vou explicar bastante você sobre isso. Diga-se de passagem, nós estamos fazendo uma vaquinha, uma vaquinha para levantar 50 mil reais. Fábio, 50 mil reais é muito dinheiro. Sim, é muito dinheiro para uma pessoa. Mas nós somos mais de 600 mil fortes. Nós somos 300 mil no Facebook, somos mais de 300 mil no YouTube. Se cada pessoa ajudar, quem seja com um real, a gente alcança isso aí. Nós queremos comprar um computador, um computador que vai demorar uns cinco anos, computador bem poderoso para fazer uns vídeos, mais vídeos, para poder fazer mais rápido, e uma tela grande, onde a gente vai botar mapas, mostrar mapas, como é que é a eleição americana, principalmente para a eleição brasileira e a eleição americana que a gente está vendo agora. E, por exemplo, é mesmo conflito no Israel, para a gente poder mostrar onde estão os mapas, o que está acontecendo, coisas que a gente aprende aqui e é difícil de mostrar para vocês porque não temos algo assim. Então, é mais ou menos como se fosse esse iPad, só que do tamanho de uma televisão. Entendeu? É grandão. Então, ajuda para você ver melhor, para você entender melhor. Ou seja, é um investimento para todos nós aprendermos juntos. Tá bom? Então, se você quiser ajudar, vá no Pix e ajuda a gente. Já chegamos a 10%. Inacreditável. Nós nem falamos ainda direito. Já muitas pessoas começaram a doar essa vaquinha e já chegamos a 10%. Está faltando só agora os 90% que a gente vai conseguir rapidinho. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso. Lembrando que todo dia, seis da manhã e às 20 horas, nós temos um horário marcado com você. E, de vez em quando, a gente faz uns vídeos aí durante a tarde. Tá? Tchau, tchau. Te vejo depois. Um abraço.